A Dynos apresenta o SP-I300, uma combinação perfeita de um tocador de MP3 portátil e alto-falante. O SP-I300 traz para você uma solução musical total com ótimo som. Ao guardar um arquivo de música MP3 WMA em qualquer dispositivo de armazenamento USB, você pode tocar música sem ter que usar outros processadores. Faça o controle, basta deslizar o botão para ligar e desligar e ajustar o volume, e pressionar a tecla funcional para tocar e selecionar música. Ele possui uma bateria de lítio embutida que o deixa sempre portátil. Também possui uma função auxiliar para você conectar a um notebook, iPod ou celular, através de uma tomada standard 3.5mm. Duas opções de cores, preto piano ou amarelo chic.